Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais um mod épico aqui no GTA V de PC Então não esqueça de compartilhar, deixar seu like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Galera, o mod desse vídeo é desse jato 1A, 10A, Thunderbolt 2 Olha que lindo, cara Na moral, muito foda mesmo Ali no bico dele, na ponta, tem a boca de um tubarão, né? A cabeça de um tubarão, muito louco, cara Na moral Como vocês podem ver, estão funcionando os dois motores E também os armamentos, como a metralhadora e o lança-mísseis Galera, vamos curtir um pouco esse jato? Vamos que vamos, monstrão Vamos ver se batemos 500 likes aí, galera Então fortalece aí a galerinha que está sempre visualizando os meus vídeos Nunca esqueça de deixar seu like porque é muito importante Olha que louco, galera Show! Colocar aqui em primeira pessoa, mostrar o painel Olha, cara Lindo, galera, lindo Olha o pôr do sol Vamos derrubar alguns aviões agora para testar esse jato insano O A-10A Thunderbolt 2 Foi-se Foi-se Já era, já era, irmão Já era Galera, vamos fazer algumas manobras Para testar esse jato Vamos lá Colocar aqui numa visão diferente Se liga Estou aqui próximo à base militar Olha que louco, galera Show! Sobe, 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 sobe Olha isso, cara Esse jato aqui é uma delícia, hein Muito bom de se pilotar, cara Dá um legal Que show! Caraca, sobe, 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 sobe Vamos Nossa Assim, assim Ai, ai, ai Quase deu merda Vamos abater Cadê o aviãozinho? Tinha um aviãozinho aqui, cara Cadê você? Estou me aproximando da base militar Vamos chegar aterrorizando já, cara Aterrorizando no rasante Ó Vamos aterrorizar aqui a base militar Nossa, já me acertaram, caralho Da onde tá vindo esses tiros, cara? Nossa, mano Os tiros vêm do além, cara Pelo amor de Deus Já estou aqui com um outro jato E esse aqui tá com um dos motores fumaçando Eu vou mudar o horário Vou deixar a noite pra gente ver Como estão as luzes desse jato, né E olha que legal, galera O jato começa a puxar pro lado que o motor tá zoado Legal isso, ó Ó Ele começa a virar pro lado que o motor tá zoado Show Todas as luzes funcionando Ó, como vocês podem ver Desse lado aqui tá piscando uma luz vermelha Do outro lado tá piscando uma luz verde Em cima uma luz branca E atrás também Show de bola Vamos fazer o seguinte Derrubar esse cara aqui Vamos derrubar esse cara aqui Derrubei Tchau Agora Vamos dar uma de kamikaze Na base militar Vamos se jogar lá É aqui, hein É aqui que a gente tem que se jogar, hein Tem que acertar lá dentro do galpão Vai 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 Nossa senhora, tio Nossa, carai Meu Deus Pura loucura isso Pura loucura Família, eu vou ficando por aqui Com esse mod do jato A10A Thunderbolt 2 Um mod que eu gostei bastante Deixa o seu comentário O que você achou desse mod E se você gostou Deixe seu gostei, seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Até o próximo vídeo Fui Já derrubaram Pelo amor de Deus Tchau 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 Tchau